Tá vendo o Gambo Darwin? Se lembra da parte 1 que eu tinha mandado pra vocês no YouTube? E então vamos começando a dar like. Eu perdi pro chefão, gente. Eu perdi bem no finalzinho da 7, na fase. Agora eu tenho que ganhar dele. Ele é muito difícil pra ganhar, ó. Eu tinha derrubado ele e ele já tava todo perdendo já. Tava perdendo. Ele já tava perdendo. Eu fui puxar e ele não consegui puxar. Caso que outro me matou. Quase ganhei. Caso não é 7. Eu acho que eu não podia ajudar. Então, ah, cliquei. E aí que eu apertar no dinossauro. Vamos lá. Vou começar. Eu vou fazer um pouquinho difícil essa série. Então, vamos. O lequinho já começou a diferença. Vamos lá, gente. Vamos deixar aqui, ó. Deixa eu te ver. Posa, peraí. Vou posar aqui. Deixa eu deixar isso aqui. Vamos, tá gravando. Eita, não acertou. Tá difícil aqui. Tá travando. Já me vi. Ah, não. Ah, perdi muito rápido. Tem que ir de novo. Prometa que agora eu vou guiar, gente. Eu quero saber como é que vai ser o chefão da duas fases. Como é que ele vai ser? Se é aquele lá que eu tinha visto. Ele é muito grande, muito fortão. E lá vai, e lá vai pra cima. Cadê a Avenir? Cadê a Avenir? Cadê a Avenir? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 ai ganhei deixa eu pegar esse diamante salvei ela help me salvei ela essa fase foi um pouquinho difícil demorou um pouquinho pra acabar vamos ganhar umas outras acho que vai ter até um fantasma novo ai qual fantasma eu acho que vai vir não sei agora oito eu tenho quanto dinheiro agora? acho que tenho mil já vou dar um cento tenho que olhar depois não vou dar vamos fazer oito nossa que da hora agora são anães 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 de jardim oito 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 não não ou não porque 25 oito oito que também é oito a Puxa, puxa, puxa Ele tá correndo agora Não pegou Não pegou Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.